A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de São Gotardo distribuiu nesta semana material escolar e também kits de alimentação e higiene para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Nesta entrega, que coincidiu com o recebimento do quarto caderno e entrega do quinto, cada aluno matriculado recebeu uma cesta básica. A Rede Municipal de Ensino atende a média de 3 mil alunos, estudantes da educação infantil, de primeiro ao quinto ano e alunos do projeto EJA, Educação para Jovens e Adultos, foram beneficiados. O pacote traz arroz, feijão, fubá, macarrão, óleo, sal, açúcar e leite em pó. Os recursos da cesta vieram do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e também através do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Prefeitura entrega também um kit de higiene para os alunos. Então, nesse momento, nós estamos recebendo o quarto caderno de atividades, entregando o quinto caderno juntamente com o kit de alimentos. Esse kit de alimentos, ele faz parte do projeto Mesa Farta. Devido à pandemia, achou-se uma forma de continuarmos alimentando as nossas crianças de uma forma saudável, alimentos escolhidos pela nutricionista, que os nossos alunos merendem também em casa e façam os deveres de casa. Mas nós sabemos que é a primeira vez que está entregando este ano a cesta, essa cesta, porque não sabemos até quando ia essa pandemia. Mas nós sabemos que, por hora, nós vamos fazer o seguinte, uma cesta esse mês, agora com o quinto caderno. Quando receber o outro caderno, vai outra cesta da horticultura familiar, da agricultura familiar, vamos dizer assim, e depois nós temos também o kit higiene. Então, sempre que tem um caderno, faz a devolução de um, pega outro, está sempre com uma cesta básica, que é a mesa farta. As escolas municipais se organizaram para a entrega. Respeitando as regras de distanciamento, as entregas foram feitas em ambientes abertos, próximos à entrada dos prédios. Na escola municipal Dona Lourdes Ladeira, os profissionais atenderam até a noite. Para receber os pais, que saem de madrugada e só voltam a noitinha para casa. Os nossos professores, eles permanecem em casa, mas sempre que a gente precisa também, que a gente solicita, eles estão presentes com a gente. E aqui na escola permanece a direção, vice-direção, supervisão, secretários e alguns auxiliares. Nós temos adotado aqui na nossa escola, a postura de estar atendendo a comunidade conforme as suas necessidades. Então, nós temos atendimento de 7 horas da manhã até 19 horas e meia. Por quê? Porque os nossos pais, a maioria das nossas famílias, eles trabalham na roça. Eu acho que São Gotardo está, assim, saindo em linha de frente em oferecer o ensino de forma tão eficiente. O material é rico, eu tenho acompanhado a parte pedagógica, eu gosto muito, porque eu sou professora há muito tempo. E eu tenho acompanhado os cadernos, tenho acompanhado as videoaulas. E eu acho que nós só temos, assim, que parabenizar a equipe de educação. Dona Conceição, a senhora veio aqui pegar o material e também alimentos para o seu neto. Sim, eu tenho que pegar o alimento para os meus netos, porque eles moram com a mãe, a mãe é solteira, né? Então, ela sai de manhã, às 4 horas da manhã, chega às 7 da noite, então ela vai e pede para mim pegar para ela. É a senhora que vem aqui buscar. Exato. É um momento difícil esse momento de educar os filhos, os netos, né? Isso, é o momento mais difícil, né? Como está sendo para a senhora? Uai, está sendo bastante difícil, porque às vezes tem alguma entrevista, tem algum vídeo para mandar para a escola, né? E com a mãe eles não têm tempo. Eles passaram um tempo comigo, mas agora a mãe decidiu ficar com eles, né? Mas ela chega tarde e aí ela tem que estudar, ensinar eles, né? Em vez de cuidar do dever de casa, tem que ensinar eles. Tem que trabalhar um pouquinho a noite com os filhos. É. E o material está chegando para a senhora, a parte do kit de alimentação? Está chegando direitinho, com carinho. Assim. As aulas presenciais pararam, mas a escola não parou. Professores, auxiliares e pais de alunos estão se reinventando em tempos de pandemia para manter a educação dos filhos, dos netos, dos alunos. E o profissional de educação, ele teve que se adequar à situação real que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, cabe agradecer, porque em São Gotardo nós estamos conseguindo encaminhar essa educação de forma remota, com qualidade, do material, do trabalho, dos vídeos e com o compromisso de excelência por parte da equipe da educação. Então, o meu sentimento nesse momento é de gratidão a todos os profissionais da educação, que eu sei que tem se superado a cada dia, porque o tempo exigiu isso de cada um. Então, é um tempo desafiante, mas encontrou profissionais competentes que viram na inovação uma possibilidade de minimizarmos os impactos da pandemia na educação, porque nós sabemos que as sequelas e as consequências serão muitas. Legenda Adriana Zanotto